Hello, galerinha aqui do YouTube! Hoje, um ano do Olavo. Parece que foi ontem que a gente tava fazendo o ensaio da Mozara, né, Mozara? Não parece que foi ontem. As pessoas me falavam isso e eu costumava... Como, gente? Eu tô madrugada, eu tô tão sofrida! É, coitada, sofreu, né? Mas passou, aí a hora tá ali, ó, já brincando. E a Mozara e o Maicon decidiram não fazer festa grande. Então hoje, no aniversário do Olavo, tá só os pais. E os irmãos, e as cunhadas e os cunhados. Ok. Mas fizemos decoração. Tem decoração, tem docinho, tem bolo. Caiu e o pai de blogueiro hoje? Ó, pai, parou com o vlog? Parou com o vlog? Parei. Desistiu? Daqui a uns dias tá na... Eu cheguei aqui, ele tava gravando. Olha o carro que esse menino ganhou, meu povo! Tá chovendo, ó. Não, gente. Não, não. Olha esse presente. Um aninho, Olavo, tá... De um aninho! Da um cheiro, não. Também, dá um cheiro. Dá um cheiro. Dá lá na buceza deles, vocês dois. Quero comer. Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Pela primeira vez, o Olavo não quis. A mãe dele ficou com a Nobabe. Isso significa o quê? Segundo a lenda, diz que a Nobabe tá esperando um neném. É a Nobabe. Não, não, não. Pra quem não sabe, a Nobabe é a minha nova secretária. Vem! E a melhor amiga e amiga da Mozara, né? Ó. Larga, grava aí. Porque ele vai vir comigo. Prepara. Ele tá gostando, Olavo, ele tá entendendo. Ele tá entendendo. Filho, olha. Vem, Catid, vem. Vem, vem! Não quer. Não quer. Gente, quer. Olha a foto da fotógrafa. Filho. Olá. É isso que passa na universidade de um ano quando é grande. Imagina fazer foto com um trilhão de gente. Tá, Olavo. Opa! É que é meu pai ali, gente. Tá muito louco. Opa, o que você tá fazendo? O que o senhor tá fazendo, pai? Tô fazendo um vídeo. Pra onde? Pra qual? Pra no meu canal. Tô canal lá no YouTube? Sim. Meu pai, agora ele decidiu que eu vai ser aí no YouTube. Aham. Aham. Aham, meu zinho, é melhor. Meu zinho. Ele tá registrando tudo. Pai, ele vai atrapalhar foto, pai. Vai sim, ó. Vai. A hora do parabéns. A única que conseguiu tirar sorriso do Olavo hoje foi a do Babi. Vamos lá, meu povo. Não, e a Dinda comprou uma vela azul. Super combinou com a decoração. Super combinou com a decoração. Ai, meu Deus, no Babi. É você mesmo, meu filho. Tem alguma coisa acontecendo. É, amor. Não, eu comprei uma vela azul. Eu tô com medo. É bom que destacou. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos. Ai, chega perto. Chega dele, perto. Está perto dele. Transmata querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva! Viva o Olavo! Passa por aí, rapaz. Vai, você tem três. Um, dois, três. Pega ele, mano. Aê! Pai, ele tá com ciúmes. Eu tô com ciúmes. Eu também tô com ciúmes. Deixa eu virar pra cá. Não, o pai tava com uma live aqui, gente. Como é que eu faço a vida aqui pra... Ah, pra virar pra nós ali, ó. Naquela câmerazinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, aí. Ó, tô gravando também lá pro canal. Tem seis pessoas vendo nós, pai, ali. É, Fernando, tem um Facebook. Dá oi aí, pessoal. Quem tiver por aí assistindo eu e o pai. Aí, ó, até fotógrafo faz selfie. Tá vendo, povo? Amado, olha aqui. Um monte de criançona aqui, ó. Vai pras criançona. Olha as criançona aí. Eu quero andar nesse carrinho. A alegria dele. Você ganhou um carro. Meu Deus. Que demais. A Cadinda pode entrar aí? Pode. Pode? Ah, tá. Então, ó. A Cadinda vai entrar. Vem gravar, Felipe. Será que sai? A Cadinda vai entrar aí com você. A Cadinda vai entrar. Abre a porta. 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 A fotógrafa esperando pra tirar a foto do evento. Meu Deus. Nossa, vamos cuidar. Cuida não. Se apoia muito atrás. Aê. Dinda, sai daí, Dinda. Você tá muito grande. Vai, vai. Tem que aumentar. Valeu, senhor. Vai, vai. 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 Uhul. 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 Vai, vai. Vou lá pegar. Ele tentando pegar a comida no chão. A Cadinda vai pegar a comida pra você. Uhul. Aniversário de um ano. Oficialmente pode comer doce nessa casa. Porque até hoje ele não comia nada com doce. Né? É. E agora? Continua, mãe. Pode comer doce ou não? Pode não comer. Hã? Continua não comer. Ele pode ou não pode comer doce? É, ô Dindo. Vai, levanta, levanchinho. Levanta, leãozinho. Ai, que linda essa blusa. O Dindo ama demais. É. O Dindo ama. O Dindo fala assim, ó. Bebê tem que usar roupa de criança com desenho, o Dindo fala. Ele queria vir com a camiseta do Dragon Ball. A tia que não deixou. Falei assim, Felipe, troca, coloca uma polo. Mas por ele tinha vindo com a camiseta do Dragon Ball. Ou da Mara Maravilha. Como é que é? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Da Mara Maravilha. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. É igual que é da Mara Maravilha do balão. Do balão. Ela é do balão, o Mara Maravilha, né? Cada vez piora mais, meu filho. Eu não sou velha. Amor. É um bolinho. Abu. Que linda essa roupa que a gente deu. Quem deu essa roupa? De verdade essa planta, né, Muzara? A mãe duvidou de mim que era de verdade. Olha que coisa mais linda, gente. Lindo, 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 lindo. A decoração ficou maravilhosa. Pena que não tem mais criança aqui pra aproveitar, né? Né, Abu? Será o papo do vovô. Será, 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 será o papo do vovô. Ela folga do povo nessa casa. Uau, então é isso, né, Olavo? Fizemos uma festinha aqui pra comemorar o aniversário. Mostramos pra vocês. que eu tô cansado. Mostra pra Dindo que você gosta de morder eu, vai. Vai. Tá muito sério, Dindo. Dá tchau. Pede like. Pede like. Deixa aquele like. Dá tchau. Dá tchau lá pras meninas. Tchau, tchau. Deixa aquele like. Se inscreve aqui pra minha Dinda. Jardinha, inscritos. Tchau. Beijo.